A notícia da primeira morte por Covid-19 em Caxias foi dada pelas redes sociais A vítima é um idoso de 93 anos que deu entrada aqui na unidade de pronto atendimento no domingo com sinais de desconforto respiratório A vítima morreu na madrugada desta terça-feira Quando ele chegou aqui na UPA foi relatado para a gente que ele estava com dificuldade respiratória, com dispineia Então ele evoluiu, esse quadro evoluiu para uma insuficiência respiratória E quando constatado esse quadro de insuficiência respiratória ele foi levado para a sala vermelha aqui da UPA Na sala vermelha ele recebeu todos os cuidados Ele foi medicado, ele foi atendido com base nos protocolos do Ministério da Saúde A gente já vinha se preparando para esse momento A gente já tinha recebido orientação aqui da direção da UPA de como proceder Então para a gente, de certa forma, era algo previsível Acredito que todos conseguiram desempenhar bem seu papel Infelizmente aconteceu o óbito Mas para a equipe, acredito que todo mundo já estava muito bem preparado para essa situação O caso preocupa a população Com certeza, tem que se cuidar mais Mesmo dependendo da idade dele, mas a gente tem que tomar mais cuidado O negócio é sério, viu? Sério mais do que a gente imagina, né? É verdade Realmente tem que manter os elementos sociais Diz que a norma único jeito é esse, né? Então tem que manter, né? Agora com essa morte aí, a gente fica mais atento Ficar em casa, entendeu? Ter mais cuidado, entendeu? Para os casos não aumentar mais e ver mais mortes na cidade Sem óbito já é preocupante Preocupante, imagina com óbito, né? A gente fica muito mais preocupado ainda Notícia não é boa, né? A gente esperava que isso não acontecesse Menos aqui, né? Achei que é menor do que as capitais, né? Não tinha da gente se preocupar e da gente evitar o máximo possível, né? Em Caxias, até o momento são 29 casos confirmados de coronavírus Agora com uma morte Doutor Felipe, que é um dos médicos que atendeu o paciente vítima da Covid Reforça, além dos cuidados com a higiene, o isolamento social da população A política do isolamento social tem que ser estimulada Para que as pessoas diminuam o contágio, né? Para que não aconteça um contágio Para que não aconteça uma propagação tão rápida Pela sociedade, pela população E que isso termine acarretando, sobrecarregando o sistema de saúde